Quero me apresentar a você, ítalo-brasileiro. Como você, eu também sou, nascida no Brasil e com a cidadania italiana. E sou a primeira brasileira a ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados da Itália. Sou Renata Bueno, com o mandato de deputada que está se encerrando agora, e sou candidata à reeleição. Mas não venho sozinha. Estamos apresentando uma chapa completa de candidatos, o chamado Movimento Passione Itália. Primeiro movimento partidário italiano que nasce no Brasil. Por isso, quero convidá-lo para conhecer o meu trabalho no renatabueno.com.br. Foram cinco anos de grandíssimos resultados para a italianidade na América do Sul. E também conhecer as nossas propostas para ampliar este projeto, junto com o nosso time, para a América do Sul. Venha com a gente. Movimento Passione Itália, nessas eleições, concorre com a Aliança Tívica Popolare. Conto com você. Ndiamo insieme. Arrivederci.